Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Iniciando as produções natalinas, eu trouxe pra vocês o primeiro projeto de Natal aqui do Pan Ateliê e vocês vão conseguir baixar o risco desse projeto gratuitamente no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O passo a passo com a foto colorida somente pra quem adquirir o e-book de Natal do Pan Ateliê. Se você ainda não adquiriu o seu e-book digital do Pan Ateliê, eu vou deixar o link também aqui na descrição deste vídeo pra que você consiga acessar e adquirir o seu produto digital. E se você não sabe o que é esse e-book, do que eu estou falando, chegou aqui agora, eu vou colocar também o link aqui no card, eu acho que é desse lado ou é desse lado, tá? Explicando direitinho esse projeto natalino que eu gravei com muito carinho e muito amor. Pra matar um pouquinho da curiosidade de vocês, a peça que iremos produzir é uma tagzinha assim do nosso queridíssimo Ginger, tá? Ah, essa daqui é a minha amostra e na videoaula vocês vão conferir como que vocês conseguirão fazer uma peça linda dessa. Se você já está gostando do assunto de peças natalinas, curta esse vídeo, comente e compartilhe também. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Chega de conversa e vamos conferir a videoaula? Vamos começar, então, a nossa videoaula. Vamos trabalhar com uma tagzinha assim, em MDF. Eu anotei as medidas aqui e vou passar pra vocês. Essa plaquinha aqui, ela mede 14 cm, né, de altura por 7,7 cm aqui de comprimento, tá bom? Como eu comentei logo no início, esse risco eu vou disponibilizar pra vocês poderem baixar e fazer a pintura em uma plaquinha tag ou em outra peça. Então, é só vocês acessarem o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, combinado? O passo a passo, ele irá de bônus pra quem adquirir o meu e-book de Natal, tá? Então, gratuitamente eu estou liberando pra vocês o risco e essa videoaula, né? O passo a passo já vai como bônus pra quem adquiriu o e-book. O que que eu já fiz aqui nessa plaquinha pra adiantar e vou explicar pra vocês? Primeiro, né, gente, a plaquinha, ela era assim. Eu selei o MDF. Como já tem a videoaula aqui no canal de como eu preparo o MDF, eu vou deixar o link pra vocês aqui também no card. Selei a madeira e apliquei duas de mãos da tinta branca. Então, eu fiz um fundo pra peça. Depois, pra começar a colorir, eu utilizei a cor concreto e mineral pra fazer o fundo. Eu dei uma clareada aqui nesse tom. Por que que eu já trouxe adiantado, pessoal? Porque eu já mostrei também numa videoaula pra vocês que eu fiz uma plaquinha de gatinho toda pintada 100% à mão em pintura country. Eu passei o fundo, desenhei e pintei todo o gatinho. Então, eu já gravei isso pra vocês. Se vocês quiserem assistir novamente ou se você ainda não conferiu essa videoaula, o link vai aparecer aqui pra vocês, tá? Porque é um processo que demora, tem que passar o fundo, duas de mãos de cada cor. Então, eu deixei pra mostrar pra vocês aqui o que vocês têm mais dificuldade. Que é onde vai a sombra, onde vai a luz, decoração final, tá bom? Então, voltando aqui pras explicações das cores. O fundo, eu clareei o tom concreto com a cor mineral, ó. Tá bom? Fiz esse tonzinho mais clarinho. Na toquinha, eu utilizei a cor... Ele pegando branco toda hora, gente. Deixa eu pôr esse banco pra lá. Eu utilizei a cor mineral também. Tudo aqui eu apliquei duas de mãos, tá? No bonequinho, no ginger, eu apliquei a cor camurça queimado. No olhinho, utilizei a cor preta. No narizinho, ó, deixa eu filmar pra vocês verem mais de pertinho. Eu utilizei a cor cerâmica, tá? E pra adiantar um pouquinho, eu já fiz o sombreado uma de mão em algumas partes. Eu vou começar explicando pra vocês agora. Bom, pessoal, esqueci de mencionar aqui pra vocês sobre o risco, ó. Esse risco aqui, vocês vão ter acesso. Então, o que que eu fiz, tá? Esqueci de comentar uma coisa muito importante. Eu transferi o risco pra peça depois, né, de preparar todo o MDF. Mas eu não tinha transferido o nariz, os olhinhos e esses riscos, tá? Porque depois, né, que você pinta, ele acaba desaparecendo. Então, pra gente não ter um trabalho dobrado, o que que vocês transferem primeiro? As mãozinhas, o contorno do rostinho e o contorno aqui de fora da toquinha. Depois de pintado, vocês voltam aqui com o molde, vem com o lápis e transferem os olhos, o nariz e as partes que são, né, dobradas aqui, onde tem a sombra e luz da toquinha, tá bom, gente? Agora sim, vamos para o sombreado. Como o Ginger, ele é um bonequinho pão de mel, é aquele bonequinho que é assado, eu escolhi esses tons puxados aí pra um camurça queimado, caramelo, pra fazer a pintura dele. Então, aqui o que eu já fiz no Ginger, eu apliquei uma demão da cor caramelo, onde é a sombra, tá? Ao redor do rostinho aqui do bonequinho, nessa parte das duas mãozinhas, cor caramelo. E a segunda demão eu vou aplicar aqui com vocês, tá? Então, expliquei o que eu fiz a primeira demão, vou aplicar mais uma demão com essa cor, e pra dar uma profundidade um pouquinho maior, depois eu vou fazer uma terceira demão com a cor marrom bem transparente. Então, vamos ao sombreado. Coloquei aqui no meu godê a cor caramelo, tá? Só um pouquinho. Pra fazer esse sombreado, nós vamos utilizar um pincelzinho angular de tamanho 12. Esse aqui eu vou utilizar, é o da Keramik. Um pincelzinho mope, se necessário, pra retirar o excesso de água que fica, né? Aqui na peça, por conta dessa parte de trás do pincel. E a água, tá? Vou colocar aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ver tudo. Separei também aqui o meu paninho, pra poder tirar o excesso de água do pincel. Então, pincel chanfrado, a gente trabalha com ele sempre hidratado em água, né? Porque o que faz o sombreado é o contato da água com a tinta. Como eu expliquei pra vocês lá no vídeo de como sombrear peças pequenas, quando a gente trabalha com pecinha pequena, é sempre bom trabalhar com um azulejo ou com uma bandejinha, tá? A gente não pode vir com um pincel cheio de tinta direto na peça, tá? Hidrato o pincel na água, tiro o excesso, pontinha do pincel, ó, na tinta. Vou dar uma trabalhadinha aqui, ó, no meu azulejo, pra matizar essa tinta com movimentos de vai e vem. E venho pra peça. Então, eu vou começar fazendo aqui a cabecinha do Ginger, ó. Senti meu pincel sem água, volto. Só molhei e tirei um pouquinho do excesso da água, não voltei na tinta. E vou fazendo aqui o contorno da cabecinha dele, tá? Com o movimento de vai e vem. Ficou um pouco de excesso de água, dou umas batidinhas aqui pra peça não ficar manchada. E venho fazendo agora as mãozinhas. Tudo eu vou utilizar o mesmo pincel de tamanho 12, tá bom, gente? E vou fazer agora as mãos. Prontinho, ó, ficou assim. Agora, enquanto essa parte aqui ela vai secando, eu vou começar a fazer o sombreado com a cor concreto aqui na toquinha, pra não ter que ficar utilizando toda hora o secador. Então, eu vou vir aqui, ó, com a tinta concreto, vou colocá-la no meu godê. Ó, tinta concreto. E vou começar a fazer o sombreado nessa parte inferior da toquinha. Dá uma limpadinha aqui, né, pra não misturar as cores. Mesmo pincelzinho de tamanho 12. Hidratei na água, tirei um pouco do excesso, pontinha do pincel na tinta, matizo no azulejo, vou começar a fazer essa parte aqui de baixo. Deixa eu ver se eu não vou acabar molhando aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a parte externa aqui primeiro, senão eu vou acabar retirando esse sombreado. Eu venho aqui, ó, na pontinha, e vou virando a peça. Senti o pincel seco, volto na água, molho, tiro o excesso e faço tudo novamente. Aqui eu faço um pouco mais transparente. Agora eu vou secar com o secador e continuar chanfrando a toquinha. E aí E aí E aí E aí Vou fazer o lado interno aqui também da tuquinha, ó. Como o espaço é pequeno, eu faço só o movimento pra um lado só. Dou batidinhas pra tirar o excesso da água. Vou fazer a parte de cima enquanto aqui seca, porque, ó, aqui eu só apliquei duas demãos nessa curvatura, ainda faltam esses dois lados. Então, eu vou fazer a sombra aqui, ó. A tuquinha. Dou batidinhas, ó. Deu uma manchadinha? Pega um cotonete, umedece na água, tira um pouco do excesso e vem aqui fazendo a limpezinha do que passou. Aqui também passou um pouquinho, tá? Vou secar novamente e fazer a parte inferior da touca. Fim, ó, não. Ó, gente, ó, ó. Fim. Fim. Ó, gente, ó. Agora, com a cor sépia, nós vamos sombrear a parte de fora da toquinha, pra fazer mais uma sombra, tá? Eu vou colocar a tinta aqui no meu godê, só um pouquinho, e tudo eu vou fazer com o pincel de numeração 12. Se você não tem o pincelzinho mope, vem com o cotonete, ó, umedecido na água, dá uma apagadinha aqui, ó, tá? Pra não ficar manchada a sua peça. O sombreado na toquinha é isso, tá? Agora eu vou secar, e nós vamos começar a fazer umas listras, pra dar mais um ar aí, uma graça pra toquinha. Prontinho. Sombreado seco. Agora eu vou utilizar esse pincelzinho da Tigre, que a referência dele é 440, zero, tá? Ele é um pincelzinho aqui, liner. Vocês podem utilizar um filete, enfim. Vou hidratar ele na água, e vou fazer umas linhas, aqui na vertical, na toquinha. Esse pincel a gente sempre trabalha com ele hidratado, tá? Hidratei, coloquei na tinta concreto, aí eu aperto e giro o pincel, pra que a tinta entre em contato com a água, e o pincel fique, né, com uma carga aí de tinta. Dou uma testadinha aqui antes, ó, precisar de um pouquinho mais de tinta. E venho pra peça fazendo a mão livre, tá? Prontinho. Olha que lindo que tá ficando. Pra poder dar um melhor acabamento, depois a gente vem com mais uma demãozinha bem transparente de concreto, pra poder não aparecer essa parte aqui do início da linha, tá? Vou aproveitar que eu estou utilizando esse pincel, e com a tinta mineral, eu vou fazer um glacêzinho aqui nas mãozinhas do Ginger, né? Vou pegar daqui mesmo, um pouco da tinta. Vou dar uma trabalhada aqui. Eu não quero a tinta nem muito aglada e nem muito dura, tá? E vou fazer esse movimento, ó, pessoal, vou fazer aqui, ó, ondinha, ó, tá? Vou fazer com uma cor escura pra vocês verem, porque aqui no azulejo esse mineral não vai aparecer. Então, é isso que eu vou fazer. E enquanto isso, passo o caminhão do morango. Uma mãozinha, agora eu vou pra outra. Ó, pessoal, eu fiz a mão livre, tá? Se vocês não se sentirem confortáveis pra fazer a mão livre, vem com o lápis, desenha antes, dá aquela apagadinha, e depois vem com o pincel, tá? Eu acho que assim fica mais natural, fica, ó, né, uma peça única. Eu gosto de trabalhar assim, né? Quando eu já sei mais ou menos o que fazer, que às vezes o cílio, né, eu gosto de ir fazendo com o lápis. Aqui essas, esse glacêzinho eu quis fazer assim mesmo, tá? Agora, eu vou secar a peça, vou aplicar aquela de mão transparente, como eu comentei anteriormente, e vou aplicar a terceira de mão aqui no ginger, utilizando o marrom, pra dar aquela envelhecida a mais pra peça. Vamos começar aqui com o concreto, né, a cor concreto. Ó, vou trabalhar bem no azulejo pra deixar bem transparente, tá? Só pra dar um melhor acabamento, não aparecer o início aqui das listras. Vou aproveitar e vou dar também, agora, a de mãozinha com o marrom, tá? Eu já coloquei aqui. Esse aqui é o tom caramelo e esse é o marrom. O marrom, ele é um tom um pouquinho mais avermelhado. Tenho que deixar bem transparente também. Vou começar aqui pela cabecinha do ginger. Olha a diferença, já dá mais uma queimadinha, né? Já que ele é um biscoitinho, bonequinho pão de mel, ele tem que dar mais douradinho, né? E vou fazer a mesma coisa aqui nas mãozinhas. Passei um pouquinho, venho com o botanete umedecido. Tá com muita água e pouca tinta. Olhem que lindo. Eu vou secar e vou fazer só esse cantinho aqui do roxinho do ginger também com a cor marrom. Apenas uma única de mão. Olha a diferença. Agora, vamos começar a sombrear o narizinho. Nós pintamos com a cor cerâmica, né? Eu vou pegar um pincelzinho menor. Ó, peguei um pincelzinho menor, esse daqui é de 1 quarto. Ele deve equivaler a um pincelzinho de tamanho 8, tamanho 6, tá? E vou fazer uma sombra nesse narizinho com a cor sépia. Então, hidrato o pincel na água, tiro o excesso, pontinho do pincel na tinta, dou uma trabalhadinha aqui e venho pra peça. Aí, a sombra eu vou fazer do lado esquerdo aqui do narizinho, ó. Aí, eu vou secar e aplicar mais uma de mão, né, gente? Porque é o que eu sempre falo pra vocês. A primeira de mão sempre fica manchadinha do sombreado. Então, eu gosto de dar duas de mãos. E a peça está ficando assim. Agora, vamos começar a fazer a arte final, tá? Porque precisamos estampar essa toquinha, fazer a maquiagem, a boquinha, o brilho nos olhos. Então, eu vou começar pela parte aqui do ginger. Eu vou fazer a boquinha com o pincelzinho liner e a cor preta. Vocês podem também fazer a boquinha dele de vermelho, se vocês quiserem, tá? Eu vou fazer de preto. Então, eu aperto e giro aqui o pincel. Vamos fazer a maquiagem desse bebê aqui. Já tô com a minha esponjinha. Passar um pouquinho do roxo. Tiro um pouquinho do excesso. E a bochechinha eu vou fazer aqui com o movimento circular de um lado. E tento fazer na mesma direção do outro, ó. Do outro lado vai ser uma meia bochechinha, tá, gente? Porque ele tá só com o meio rostinho aqui na plaquinha. Olha que lindezinha. Terminei, guardo minha esponjinha. E vamos fazer agora... Um cilhozinho aqui nos olhinhos, a sobrancelha. E aí, depois a gente faz os brilhos, porque os brilhos vamos utilizar um boleador. Então, vão ser poás. A gente não vai poder acelerar com o secador nem nada. E eu vou ter que tomar cuidado também pra não encostar. Então, eu vou fazer aqui os cílios, ó. Ó, conforme vocês vão ter aí no risco, é só uma voltinha aqui nos olhinhos e a sobrancelha um pouquinho mais pra cima. Vou arriscar e vou fazer a mão livre, gente. Vamos lá, vou arriscar. Então, eu vou começar pelo cílio com a tinta preta. Eu vou fazer assim, eu vou começar aqui por cima do olhinho e vou puxar, ó. Ficou um pouquinho fino, eu volto e puxo. E vou fazer a mesma coisa. Então, vocês têm que fazer assim, ó. Vamos supor, o olhinho tá aqui, né? Então, eu venho aqui por cima e, ó, puxo. Não puxo tanto, tá, gente? Eu fiz mais como exemplo pra vocês. Então, eu faço o contorninho no olho e puxo, tá? É isso que vocês precisam fazer na hora de fazer os cílios, né? Pra ficar mais bonitinho. Agora, vamos pro outro lado. Aí, ó. Que fofinho. Deixa eu dar uma engrossadinha nesse aqui. Pronto. E a sobrancelha, eu vou utilizar a cor marrom escuro. Cor marrom escuro, a minha tá bem no finzinho e eu vou utilizar o que tá na tampinha mesmo, ó. Porque se a gente for utilizar só o marrom, vai ficar muito clarinho. Então, eu dou uma trabalhadinha aqui, tiro um pouco do excesso da água, da tinta. Deixa eu ver o meu desenho aqui. Então, eu vou fazer aqui. Ó, ficou um pouquinho falhado. Eu vou apagar e vou fazer de novo. Não gostei, porque a minha tinta tá muito dura ali da tampa. Vamos voltar lá, dar uma aguadinha nela aqui. E aí, ó. Olha que lindinho, gente. Ai, eu sou apaixonada pelo ginger, viu? Não sei vocês. Coloquem aí nos comentários se vocês também gostam desse bonequinho. Então, aqui tá ok. Com a cor branca, ó. Vou utilizar aqui da tampinha mesmo, tá? E um boleador. Vamos começar a fazer os brilhos. Então, eu vou começar pelo narizinho. Vou molhar aqui na tinta e eu vou fazer uma vírgula, ó. Vou pegar uma cor escura pra vocês verem. O preto, ó. Se põe assim e puxa, tá? Toda vez que vocês forem fazer essa vírgula, o pincel tem que estar com a tinta, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Então, vamos lá. Pontinha do boleador na tinta. Vou fazer uma vírgula. Deixa eu pôr um pouco menos de tinta. O espaço é bem pequenininho. Vírgula. Poazinho nas bochechas. E nos olhinhos, vamos fazer com o pincelzinho liner. A gente vai fazer uma vírgulazinha no olhinho, na parte de baixo. E depois a gente faz os poazinhos na parte de cima. Então, vou fazer uma vírgulazinha assim, ó. Vê se vocês vão conseguir ver. E desse lado aqui também. Eu vou fazer ele olhando pra cima, mas pro lado. Ó. Eu volto com o boleador e vou fazer um poazinho grande. Aqui. E aqui. Depois eu faço um menorzinho. Pra eu fazer um menorzinho, eu uso o boleador aqui no azulejo algumas vezes. Por quê? Quando a gente utiliza ele sem recarregar, os poazinhos vão ficando cada vez menores, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso, ó. Molho na tinta. Um, dois, três. E venho aqui fazer o olhinho, ó. Vou fazer bem na pontinha, bem pequenininho. Um, dois, três. Ó. Só pra fazer mais uma graça mesmo, tá? Então, o nosso ginger já tá ficando bonitão. Vamos agora dar uma graça aqui pra esse fundo que tá muito chapado, né? Eu separei esse mini estêncil aqui de floquinho. Ele é um estêncil que faz parte de um kit de estêncil da Duna Atelier. Então, vocês acessem o site deles pra poder adquirir. O legal é que, como ele é pequenininho, a gente consegue trabalhar em diversas superfícies. Dá pra dobrar ele, tá? Eu vou começar estampando, porque aqui no gorrinho a gente também vai trabalhar com poá. No gorrinho não, né, gente? Na toquinha de Masterchef. E aí, depois eu não vou poder utilizar o estêncil, né? Porque ele vai acabar estragando os poazinhos. Então, tinta branca, pincelzinho de pituá. Esse aqui, a numeração dele é 2. Molho aqui. O meu pincel já estava hidratado. Dou leve batidinhas pra que a tinta entre. Deixa eu pegar um outro planinho. Tiro o excesso da tinta. Posiciono o estêncil onde eu quero. E começo a estampar dando leve batidinhas. Prontinho. Prontinho. Coloca na água pra poder fazer a limpezinha. Porque se a gente já lavar esse estêncil, ele vai ficar novinho em folha de novo. E a gente vai poder utilizar várias vezes, tá? Sequei as estampas. Porque pra gente poder dar um melhor acabamento pra essa tagzinha, a gente vai fazer o sombreado na parte externa. Pincelzinho tamanho 12, que é o que a gente estava usando. E a tinta concreto. Né? Porque como eu comentei logo no início do vídeo, eu clareei esse tom concreto pra fazer o fundo. Então, aqui eu vou começar pela toca, tá? Pra fazer todo o acabamento aqui da lateral. Tchau. 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 O que você fala? Tchau. Tchau. Ó gente, só assim já tá lindo demais. Mas, você sabe que eu gosto de fazer graça, né, gente? Eu gosto de fazer umas firulas aí. Então, vamos começar a estampar aqui a toquinha. Pra isso, eu separei um boleador, ó, maiorzinho aqui e a tinta caramelo. O que eu vou fazer? Eu vou molhar o boleador aqui e eu vou estampar três poazinhos, tá? Então, um vai ficar maior, um médio e um menor, porque eu não vou ficar voltando aqui na tinta. E aí, a gente tem que deixar secar natural. Vou limpar o meu boleador e vou estampar também uns poazinhos com a cor branca. Vou filmar de pertinho pra vocês verem. Pessoalmente, dá pra ver melhor esses poazinhos brancos, tá? Porque o fundo aqui da toquinha eu fiz com o mineral. O mineral não é um branco, tá? Ele é uma cor mais gelo, uma cor um pouquinho amareladinha. Então, quando secar esse branquinho, vai ficar bem bonito também. E aí, pessoal? Estão gostando da videoaula do primeiro projeto em pintura country de Natal aqui do Pan Atelier? Espero que sim! Então, é isso, pessoal. É uma pintura bem simples, né? Pintura country. É um projeto fácil de fazer, rápido. Vocês podem fazer aí diversos penduricalhos pra árvore de Natal, né? Como se fosse uma tagzinha. Ou vocês podem fazer isso aqui pra colocar na porta, né? Fica bem bonitinho. O que que vocês vão precisar fazer pra finalizar essa peça? Pintar as bordinhas e fazer o fundo também, né, gente? Porque acabamento é tudo. A peça precisa ter um acabamento, né? Não só a parte da frente que o cliente vai ver, que tem que tá bonita. A parte de trás também. Passou aqui o retoque da tinta e pintou o fundo, vocês podem utilizar uma cor marrom, preto, tá? Fica a critério de vocês. Depois é só envernizar com o verniz da preferência, de vocês também. Vocês sabem que eu gosto bastante do verniz acrílico fosco. Então, pra gente poder adiantar, eu vou deixar essa pecinha secando, que como eu já expliquei em várias aulas, nós não podemos acelerar a secagem desses poás com o secador. Então, como ia demorar muito pra isso aqui secar, pra eu continuar nessa peça, eu trouxe outra pecinha, olha só. Tá vendo, gente? Nenhuma fica exatamente igual a outra. Então, essa aqui eu vou deixar secando os poás e essa eu já fiz o acabamento, ó, na parte das beiradinhas e na parte de trás eu finalizei com a tinta preta, apliquei aqui a minha marca. Se vocês ainda não conferiram os outros vídeos e tiverem dúvidas, esse aqui é um carimbo, tá? Que eu coloco em todas as minhas peças. O que que nós vamos fazer agora? A amarração. Então, nós vamos trabalhar com o cordão de fio encerado. Peguei aqui um cordãozinho encerado na cor marrom, pra poder combinar, né, gente, com a minha tagzinha. Deixa eu ver quanto que mede aqui. Ó, 24 centímetros, tá? Vou colocar, né, no passo a passo, pra quem adquirir o meu e-book de Natal vai ter também essa informação. Mas tô falando aqui no vídeo também, pra vocês anotarem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar as duas pontinhas aqui, ó, vou passar pelo buraco, pra ficar assim. E aí, eu vou dar um nó aqui, ó, desse lado aqui. Puxo bem. Eu vou cortar o excesso aqui que ficou. E a peça ficou assim. Se vocês quiserem dar um nozinho aqui também na frente, pra ele não sair, vamos fazer, né, pô? Não vai aqui, né? Aí, a gente vai empurrando aqui o nozinho, pra ficar bem lá próximo do buraquinho. Que aí, agora, ele também não sai, tá? Porque aí, corre o risco de puxar de um lado e sair toda a fita do outro, né, gente? Então, assim, fica bem mais seguro. E aí, na hora de pendurar na árvore de Natal, ou na parede, ou na porta, onde vocês quiserem pendurar, é só fazer aquele teste, checar, ver se tá tudo certinho, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da primeira pecinha de Natal aqui do Pan Ateliê, com um risco gratuito pra vocês baixarem. Então, esse é o primeiro projeto de Natal. E eu já vou falar pra vocês do segundo projeto que nós vamos pintar na próxima videoaula. Na próxima videoaula, nós vamos pintar um Papai Noelzinho numa tag também, tá? E esse aqui é só pra quem adquirir o e-book de Natal do Pan Ateliê. Por hoje é só. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos. Deixe sua curtida, um comentário e compartilhe se você gostou. Combinado, gente? Que aí vocês conseguem me ajudar a saber o que vocês gostam de ver aqui no canal do Pan Ateliê, e também ajudam no crescimento do canal. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!